Opa! Boa noite pra você aí, através das ondas da Paranaíba FM, da Máximos FM. Hoje estamos aqui, diretamente de Carmo do Paranaíba, aqui no lançamento Plano Safra do Cicobi 2023-2024. A gente tá aqui no evento, né, pelo Cicobi, Cred Carpa, Cicobi Rio Paranaíba, Cred Rio, né, de Rio Paranaíba. E a gente tá aqui com os cooperados, fazendo esse evento aqui maravilhoso, fazendo a cobertura aqui. E hoje tá aqui comigo, cooperado aí, lá de Rio Paranaíba do Cicobi, ele, o Roberto Batata. Primeiramente, Roberto, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo jóia, né, graças de Deus? Graças de Deus, tudo bem. É isso aí. Tá aqui, Roberto, hoje no lançamento, né, Plano Safra aí 2023-2024, aí do Cicobi. E você vai cá apreciar o evento, né, e também ver os planos. Justamente, Marquinhos, viemos conhecer, né, como vai funcionar, né, mas com certeza, coisas boas virão pro produtor rural. É isso aí, Roberto. Bom demais. E há quanto tempo você é cliente lá do Cicobi? Há vários anos, Marcos. Eu associei, na verdade, na época da Cred Rio, né, depois que passou pra Cred Carpa e continuei. E graças a Deus tá dando muito certo, o atendimento muito bom, o pessoal tá de parabéns. É isso aí, Roberto. Parabéns aí pra você também. E a Agropecuária Novo Rio também, né? Agropecuária Novo Rio, lá do Roberto Batata, mais a Cleusa aí. Também super parceria com o Cicobi aí do Rio Paranaíba e sempre parceiro lá, né? É, uma parceria com o Cicobi, com a rádio, com o produtor rural, né? Todos são parceiros. É isso aí. Diretamente aqui do evento da Cicobi Cred Carpa aqui de Rio de Carmo do Paranaíba. Pra você ouvinte da 99.5, daqui a pouquinho, tamo de volta.